Deus tem vitórios para dar Mas sempre tem uma data pra entregar O seu calendário ninguém pode apagar Hoje está de andar neste lugar Tudo acontece quando ele quer Pra ser abençoado basta ter fé E vem as lutas louvar O coração sincero adora O crente quando adora Deus abre o céu como está abrindo agora A paz do Senhor, meus amados! Nesta manhã está começando mais um programa Da Central de Adolescentes Que é um programa do Ministério de Restauração Ao qual o nosso pastor e presidente É o pastor Humberto Schmidt Vieira E a central faz parte do departamento de ensino Ao qual o superintendente É o pastor James Schmidt Vieira E não está sendo uma live ao vivo Por virtude das consagrações de sábado Onde toda a igreja está em peso Principalmente também A central também está convocada Para estar presente Nas manhãs, nas tardes E até a noite pelejando E qual que os irmãos sabem Qual que é a campanha desse mês de julho? Aleluia! Julho de Pentecoste! Oh glória a Deus! Glória a Deus! Julho de Pentecoste! Então já entrem nesse espírito de oração Sobre o derramamento do Espírito Santo Como em Pentecoste E também orar sobre as escolas Como o pastor falou De tirar, derrubar o trono Destronar Satanás disso Porque ele quer atacar as crianças No ensino E a central que são adolescentes Estão envolvidos Vamos nos empanhar nessa campanha também Aleluia! Glória a Deus! Mas agora vamos focar no assunto de hoje Aleluia! E nós vamos agora aprender Estudando a Bíblia Procurando saber Como a gente consegue Dar glória a Deus a tudo Dar glória a Deus a tudo Como a gente consegue Mesmo em circunstâncias difíceis Ainda adorar a Deus Como a gente ainda Mesmo que por provas No deserto Conseguir abrir a boca E dar um aleluia Olhando pra Jesus Glória a Deus! Aí eu quero perguntar pro meu irmão Amado Israel Como? Aleluia! Responde essa dúvida Como a gente pode fazer isso meu amado? Somente com perseverança Aleluia! Perseverando Então o irmão quer dizer que Primeiro que não é fácil Exatamente! É perseverar? O que é perseverar? Perseverar, meu irmão Meus irmãos Um significado bem básico seria Eu entendo Por um esforço contínuo É um esforço que ele sempre Está sendo que Tendo que se esforçar A pessoa está sempre ali Se esforçando Isso seria Acredito que perseverança É não desistir então Aleluia Aleluia O irmão trouxe algumas passagens Para nos ajudar Glória a Deus Aleluia Bom, gostaria de ler com os irmãos Que o irmão disse Que é perseverança Para a gente conseguir Dar glória nas lutas E nós como cristões Cristãos Nós temos um alvo Nós temos um objetivo Que também nós precisamos De perseverança Para alcançar Aleluia E esse objetivo Quando nós alcançarmos Vai ser uma bênção Aleluia Vai ser uma glória Seria de ler com os irmãos Mateus 11 Versículo 12 Aleluia Diz o seguinte E desde os dias De João Batista Até agora Se faz violência Ao reino dos céus E pela força Se apoderam dele Aleluia Então aqui a gente vê Que esse é o nosso objetivo É chegar no reino dos céus Aleluia Alcançarmos ele E aqui nós também vemos Jesus ele fala Ele estava falando De basicamente o seguinte Bom Antes de João Batista Vocês tinham que se esforçar Para chegar no céu Tinham um esforço Mas não era algo Muito grande Não era um esforço completo Aleluia Mas agora Desde o surgimento De João Batista Até agora Vocês vão ter que se esforçar Mais ainda Vocês vão ter que tomar Uma posição E aí que vem a perseverança Aleluia Para nós mantermos Essa posição Nós temos que ter Perseverança Aleluia Uma coisa que o irmão Falou agora E veio na minha mente O irmão falou de João Batista Naquela época Eu tinha que ter esforço Uma coisa que eu percebo Não é uma coisa que eu percebo Uma coisa que nos inspira Que nos leva a ter esforço É o que está escrito Em Romanos 28 Aleluia Romanos capítulo 8 Versículo 28 Até já separei aqui Que diz assim Esperar os irmãos acharem Também Quem está videologado Vendo esse vídeo Que nos diz assim Sabemos que todas as coisas Cooperam Para o bem daqueles Que amam a Deus Daqueles que são chamados Ou segundo o seu propósito Olha que coisa tremenda Irmão Leonardo A gente tem a convicção Primeiro Que não é fácil A gente já constatou Isso aqui no início Mas saber Que todas as coisas Cooperam Para aquele que ama a Deus E não somente cooperam Mas cooperam Para o propósito Que Deus tem Olha que coisa tremenda Isso Imagina A gente está Numa angústia A gente pode estar Numa prova A gente pode estar Cansado Sufocado Sem força Para ter esse esforço De perseverar Aleluia Mas a Bíblia fala Que isso aqui Coopera Para a gente Entrar na glória Olha que coisa tremenda Isso Temos que esperar Somente em Deus Espera no Senhor Confia nele E ele agirá Foi a campanha Do Da O Salmos Que baseou a campanha A última campanha Que foi Domo de Ferro Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo Mas o meu dono impotente Descansará Direito do Senhor Que Ele é meu Deus Meu refúgio Minha fortaleza Ou seja Pode parecer difícil Naturalmente olhando Pode ser difícil Para a gente é difícil Para nós vai ser difícil É Aleluia Aleluia A pregação de ontem Do sábado Hoje é dia 4 né 4 Domingo Teve ontem a pregação Do Eliezer Vargas Se não me engano O nome do irmão E ele falou Uma coisa tremenda Que me impactou Primeiro que a gente tem que fazer É reconhecer quem a gente é Saber que a gente é um caco Saber que a gente é limitado Que a gente tem nossas fraquezas Porque é verdade Nós somos limitados A gente pode estar Numa situação tão difícil Tão angustiante Mas aí vem Deus E nos mostra Quem a gente é Para poder operar na gente Aleluia Porque está escrito Que quando eu sou fraco É que eu sou forte Porque o poder de Deus Se aperfeiçoa Na nossa fraqueza Aleluia Que coisa tremenda É isso né Meus amores A gente pode Perseverar Dando glória a Deus Aleluia Olha que coisa tremenda É isso Glória a Deus Dando alegria Na aprovação Olha que coisa linda É isso hein Porque Se a gente for prestar atenção Uns grandes Por exemplo Vamos pegar Jesus A primeira coisa Que Deus levou A Jesus fazer Depois que foi batizado Que João Batista Batizou Jesus Ele foi para o deserto Ser tentado Ele já foi para a prova Foi batizado Foi para a prova Aleluia O irmão também Que pregou ontem Ele disse que A primeira coisa Que Deus fez Quando encontrou Saulo Como está lá em Atos Ele botou Saulo para baixo Saulo caiu Primeira coisa Puf caiu Reconheceu quem ele é Por que? Porque Deus quer agir Deus A palavra diz em 1 Pedro Que humilhai-vos Pois a Deus Em tempo oportuno Ele vos exaltará Glória a Deus Aleluia Então Para ter perseverança Eu consigo constatar Lendo a Bíblia uma coisa Aleluia Que não é a gente A gente não tem A gente não consegue A gente é fraco Mas Deus Quer fazer isso A Bíblia diz em Isaías Que Aqueles que esperam no Senhor Voam alto com asas Como de águia Correm e não se cansam E caminham e não se fadigam Aleluia Olha que coisa tremenda Isso pode ser difícil Para a gente É difícil Mas Deus vai nos suprir Mas Deus Deus supre Oh aleluia Os irmãos tem mais coisa Para complementar E Aleluia E também né Meus irmãos Nós temos que ter Perseverança Mas nós também Temos que ter um foco Aleluia 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 A nossa recompensa Vai ser o céu Nós temos que ter um alvo Aleluia Temos que ter Podemos dizer um exemplo Glória a Deus Mas Irmão Israel Qual seria esse foco Quem é que tem que ter Por exemplo Aleluia Escritor de Hebreus Meus irmãos Ele nos responde Essa nossa dúvida Hebreus capítulo 12 Versículo 2 Aleluia Ele deixa bem explícito Aleluia Quem nós temos que ter Por exemplo Aleluia Glória a Jesus Olha só o que diz Olhando firmemente Para Jesus Aleluia Autor e consumador Da fé O qual pelo gozo Que lhe estava proposto Suportou a cruz Desprezando A afronta E assentou-se A destra Do trono De Deus Aleluia Que coisa tremenda Deus é tremendo Deus é tremendo Meu irmão Irmão Leonardo Aleluia Deus é tremendo Olha que coisa linda Isso aqui Ele nos ensina agora A perseverarmos E como perseverarmos Ele nos dá A faca e o queijo Na mão Aleluia Ele fala Olha Tu vai perseverar Mas se tu olhar Para as coisas da terra Tu vai se dar mal Aleluia Mas se tu olhar Para mim Tu vai conseguir Por que? Porque as coisas Das terras As coisas da terra São passageiras Jesus fala isso A Bíblia nos relata Mas as coisas Que não se veem Que são espirituais Elas são eternas Ou seja A gente não tem Que se basear Nessas coisas Que a gente vê Aqui na terra Por exemplo Eu vou dar um Vai passar Aleluia Vou dar um testemunho meu Eu Quando Quando meu coração Começou a se voltar Para Jesus Foi metade De 2019 Julho Por aí Dois anos atrás Eu estava no meu quarto Aí Jesus começou A falar comigo Aí eu falei Comigo Eu quero isso Mas não deu um mês Depois eu fiquei Com uma doença Foi cometido Por uma enfermidade E eu não sabia O que que era Eu não sabia O que que era E fiquei indo No hospital E não sabia E ia no médico E não sabia E fazia exame E não sabia E tirava sangue E aquilo Me deu um baque Tão grande Que eu comecei A entrar em depressão Eu não queria mais Sair do meu quarto Mas por que que isso aconteceu Por que que Já no começo de cara Eu já cansei Porque eu não olhava Para as coisas do céu Eu não olhava Para Jesus Aleluia Glória a Deus Porque eu olhava Só para aquele quadro Só para aquela enfermidade Olhava para o meu corpo Eu Atrofinhando aos poucos E ia 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 E depressão E depressão Até que um dia Jesus só falou comigo Só isso Jesus só falou Guilherme E eu olhei E quando eu olhei Aleluia Glória Quando eu olhei Passou E até hoje Eu estou nessa caminhada Eu No mesmo dia Na mesma noite Que Jesus falou comigo Num culto De quinta-feira Eu já saia alegre Daquele culto Eu saia sorrindo Cantando Mas por que? Eu comecei a perseverar Por que comecei Eu me posicionei? Porque eu olhei Para Jesus Aleluia Glória a Jesus Eu comecei a ver O lado espiritual Da coisa Eu comecei a ver O que eu estava plantando Eu ia colher Eu comecei a perceber Que se eu Eu cair É porque eu estava em pé Eu comecei a perceber Se eu estou sendo atacado É porque eu estou incomodando Ou seja Tudo O que acontece Tem uma consequência Muitas das vezes Essa prova Essa dificuldade Que a gente É difícil vencer É uma consequência Daquilo que a gente plantou Por exemplo A gente É usado em oração A gente ora O Espírito Santo guia E nos revela Coisas em oração E Satanás Incomodado com isso Satanás Está vendo isso Ah mas aquele ali Chama a legião dele E fala Ah vamos atacar aquele Aquele está nos incomodando Aquele ali Está salvando almas Em oração Vamos botar uma opressão Nele quando ele for Se ajoelhar De joelhos Se ajoelhar para orar Melhor dizendo Ele não vai conseguir orar Aí tu pensa Agora eu vou orar Aí tu vai orar E não consegue E vem aquela aflição E Satanás aproveita Que ele fala assim Agora tu não consegue orar Para de orar Tu não consegue orar mesmo A gente tem duas opções Daí Ou a gente olha para Jesus E continua orando 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 Perseverando Perseverando Dando glória a Deus Mesmo sem conseguir Mesmo sem ter força Da glória a Deus Da glória a Deus Aleluia Ou o caminho que leva A morte A gente para de orar E porventura Para de ler a Bíblia E porventura Para de jejuar Para de vir na igreja E esfria Aleluia A gente não tem que ter isso em mente Eu vejo assim A Bíblia nos fala isso Que com o céu Se ganha com esforço Esforço Aleluia Ou seja Se a perseverança Requer esforço Para ter perseverança Tem que se esforçar É um esforço Eu posso simplesmente entender Que para a gente entrar no céu A gente tem que ser perseverante Os irmãos concordam comigo? Aleluia Inclusive a gente pode ver Que quando uma pessoa Está recém se convertendo A recém indo Entrando nos caminhos do Senhor Que ela está indo A recém na igreja A gente pode ver Quanto o inimigo Ele usa situações Para ela não ir Por exemplo Eu estou evangelizando Um amigo meu De colégio E aí Sempre que Convido ele Para ir na igreja Bah A mãe dele Está sem o carro Estragou o carro Foi na mecânica Bah Tem uma festa De um amigo dele Coisas assim Incríveis Que a gente olha Justamente no dia E aí tu vai ver O resto da semana Ele está sempre livre Nos dias de culto O diabo vai lá E sempre faz alguma coisa Para ele não ir Porque ele sabe Quando ele for na igreja Ele vai encontrar Um caminho de vida E vai ganhar almas Para Deus Coisa tremenda É isso meu amado Olha A gente pode ter Total certeza Que é uma guerra A gente não leva Esse lema Combatentes do céu Com uma palavra vazia Uma palavra vã Não Nós somos combatentes Nós temos que combater Combate é É garra É vem Esmurra E leva soco também E cai E levanta E peleja E pega a espada Desembainha a espada Para ceifar Os demônios É uma guerra Combatente do céu Coisa tremenda É isso Aleluia E irmão Guilherme Isso daí que o irmão Disse Mais Um pouquinho antes De nós não olharmos Para as coisas Da terra Aleluia Nós temos que ter O foco em Jesus Porque Se nós tropeçarmos Nós vamos estar Olhando para Jesus E a chance É bem menor Aleluia De tropeçarmos Já se estivermos Olhando para as coisas Do mundo Se estivermos Quem sabe Olhando para os homens Vai ser mais difícil Aleluia Vai ser mais complicado Aleluia Glória a Deus Por isso que E um detalhe O escritor de Hebreus Ele percebeu Que não tinha Ninguém melhor Do que Jesus Para ele Aleluia 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 Por isso que ele diz Olhando firmemente Para Jesus Porque nós podemos Estar só olhando Só que ele coloca Firmemente Um olhar fixo Em Jesus Porque não tem Ninguém melhor Que ele É verdade Aleluia Não tem ninguém Melhor que Jesus Não concorda? Claro Agora Não está quieto hoje Meu amado Mas o bom disso É que saber Que Jesus Mesmo quando a gente Estando em angústia Mesmo a gente está Ele fala assim Dá glória a tudo Olha quem Se a gente pensar Com olhos Naturais A gente pode pensar Mas como é que Eu vou fazer isso Deus Olha a minha situação Olha como é que eu estou Não consigo orar Não consigo me botar De joelho Que eu sinto uma opressão Como é que eu vou Te dar glória a Deus Aleluia Se eu te falo Você é uma loucura Né Eu estou muito feliz De estar aqui agora Fazendo esse programa Porque enquanto os irmãos Falam Aleluia Glória a Jesus Porque Aleluia Eu gosto disso Gosto aqui Então Agora o irmão falou Que a gente tem que ter foco Agora a gente vai ter um rápido intervalo E na volta a gente vai ver No que focar O que a gente tem que olhar Para ter perseverança aqui Porque eu sei que o que nos espera lá São coisas grandes E eu vou deixar o irmão Leonardo Falar na volta Porque eu quero que ele fale um pouco mais Aleluia E quando depois de louvor A gente volta Até daqui a pouco Não sei se me alegro ou choro Não sei se eu choro ou me alegro Nas coisas que eu tive que passar O deserto me fez chorar Mas meu Deus me fez chegar até aqui Não sei se me alegro ou choro Não sei se eu choro ou me alegro A tempestade forte me pegou Mas meu Deus me levantou E por isso estou aqui O meu Deus é forte e temível Não falha O seu grande amor ultrapassa As linhas inimigas pra me resgatar O meu Deus resgatar O meu Deus resgata O meu Deus resgata o soldado ferido O seu grande amor infinito Ele é especialista em curar A tempestade forte me pegou Mas meu Deus me levantou E por isso estou aqui E por isso estou aqui O meu Deus me levantou O meu Deus é forte e temível O meu Deus é forte e temível Não falha O seu grande amor ultrapassa As linhas inimigas pra me resgatar O meu Deus resgata o soldado ferido O seu grande amor infinito O seu grande amor infinito Ele é especialista em curar E eu não temerei E eu não temerei o mal Pois sei que estás comigo Meu Deus E o meu esconderijo está Nos braços de meu Pai E eu não temerei o mal Pois sei que estás comigo E o meu esconderijo está Nos braços de meu Pai Meu Pai O seu grande amor ultrapassa As linhas inimigas pra me resgatar O meu Deus resgata o soldado ferido E o seu grande amor é infinito Ele é especialista em curar O meu Deus é forte e temível, não falha O seu grande amor ultrapassa As linhas inimigas pra me resgatar O meu Deus resgata o soldado ferido E o seu grande amor é infinito Ele é especialista em curar Oh glória a Jesus Deus resgata o soldado ferido O soldado pode estar ferido, pode estar angustiado Ele pode estar cansado, o soldado Mas Deus vai lá Deus vai lá Ou seja, a gente não tem que se preocupar Com essas coisas Aí tem que perseverar Porque mesmo quando a gente estiver ferido Deus estende a mão Aleluia Porque ele vê que a gente está se esforçando É verdade, aleluia Abraão notificou a sua fé Dando glória a Deus Aleluia Como melhor Chamar a atenção de Deus Se não dando toda a glória a Ele Rendendo a Ele Aleluia Olha que coisa tremenda isso Como? Como Deus? Eu conheço o meu Deus Eu conheço o Deus que eu quero servir Que eu sirvo Eu sei que Ele é amoroso, misericordioso Eu sei que se eu me humilhar na presença dEle Ele vai inclinar os ouvidos dEle até nós Se a gente chegar com Ele dizendo Deus, eu não consigo Deus, olha aqui, eu tentei e não consegui Ô pai, olha aqui a minha situação Eu sou teu filho Por que está acontecendo isso comigo? É até engraçado Eu acho engraçado falar isso Mas tem vezes que a gente tem que se indignar Com as situações Tem vezes que a gente tem que se indignar Dizer Deus, eu não aceito isso, Deus Eu rio porque Eu me conformo faço com as circunstâncias Tem coisa que Por exemplo, eu vou contar um testemunho meu De quando eu estava voltando do trabalho Indo para o culto de sábado É semana passada No caso, quando for ao ar vai ser semana retrasada Que bem na hora, quando eu saí do ôlibus Da parada Botei o pé fora Botei no chão Caiu água do céu Deus abriu os comportos do céu Caiu água Não choveu, caiu água E ventava E vinha vento de tudo que é lado E não tinha o que fazer Porque eu estava sem guarda-chuva Eu não sabia que É jovem, né? Não olha para a prisão do tempo Aí veio a vento de frente De trás Do lado Do outro Até de baixo Até de baixo Bah, meus sapatos ficaram Ó Imundado Imundou Aí eu Bah Glória a Deus Glória a Deus Não vou reclamar Glória a Deus E eu estava com um fone de bluetooth No ouvido Ouvindo os louvores Aí eu não sei o que eu fui fazer Eu fui botar um casaco mais para cima E quando eu fiz isso Caiu os fones do ouvido Os dois Não foi um Não podia ser Foi os dois Pá, na poça d'água E eu Glória a Deus Deus é bom Glória a Deus Mas Eu não entendia isso Por que eu estava falando glória a Deus Mesmo tendo uma situação tão difícil Eu poderia Reclamar Dizer Bah, Deus Por que essa chuva agora Bem quando eu sair Por que não se segurou um pouco Bah, meu fone Bah Bah, Deus Eu tinha Foi que nem Aleluia Saúl As circunstâncias vieram sobre ele Quando era para o falecer o holocausto Ele atendeu as circunstâncias Mas Até Até agora Nesse programa Eu não entendi O que eu estava falando Mas agora eu entendo Que eu estava perseverando Porque a boca procede Que vem do coração Ou seja Eu estava Falando Eu estava Eu estava falando aquilo Para Para Perseverar Ou seja Parece Até Como eu posso dizer Loucura Parece ser loucura isso A gente No meio De uma coisa ruim Achar aquilo bom Porque eu fiquei Estopado Cheguei no culto Eu pisava assim Fazia aquele barulho Cada pisada Sai a água Do sapato E a calça Toda grudada Da água E o celular E o celular no bolso E carteira no bolso E o glória Deus Perante a sociedade Isso é Cheguei feliz na igreja Meu irmão Às vezes Até com essas situações A gente acaba aprendendo E algumas vezes A gente pode até Acabar se indignando Porque como o irmão Leu ali no início Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que É verdade Aí por exemplo Vamos supor que ali Os fones Do irmão Caíram na água Aí eu não poderia dizer Tá mas como assim As coisas não cooperam Para o meu bem E agora Estragou o meu fone Mas não Aleluia Aleluia Coisa tremenda Aleluia Deus me deu fé Aleluia Deixa eu terminar agora Aqui o irmão O irmão me lembrou De uma coisa A mais importante De sua história O fone não estragou Meu amado Deus me deu fé Ele tinha falado Na minha vida assim Testa o fone Aí eu fiquei Vou testar o fone Não vou Porque eu vou testar Caiu na água Não foi só A chuva que pingou Ele caiu na poça d'água Caiu tudo Aí eu Vou testar Eu sei que Eu botei no ouvido Botei o louvoro E começou Eu quero Glória a Deus É Deus irmãos É Deus É Deus É parecer uma coisa Tão pequena Mas tão simples Mas a gente pode ver Que Deus se preocupa Com a gente Até nas coisas pequenas Mais uma coisa Para anotar Para a gente se lembrar Que Deus se preocupa Com as coisas pequenas Ou seja Se a gente está Se a gente está Se a gente está numa angústia Até numa coisa pequena Uma prova Do colégio Um atrito com os pais A gente aprontou E os pais nos xingaram Mas se Deus se preocupa Mas se Deus se preocupa com Até as coisas pequenas A gente esqueceu De lavar a louça E os pais Vão pedir depois E tu já pensa Misericórdia Eu esqueci de lavar Aquela louça E agora E agora E agora A gente tem opção Ou omite Dizendo Ah, mas vocês não me falaram Eu não ouvi Ou a gente persevera E vai lá lavar a louça Naquela hora E ainda fala Ah, assumiu o erro Mas Parece que não tem nexo Isso, mas tem nexo A gente perseverar É também A gente assumir o nosso erro E tentar arrumar ele Porque a gente poderia muito bem Por exemplo Na prova Do colégio Matemática Eu sei que todo mundo gosta De matemática aqui Né Aleluia Amém Glória a Deus Aquela prova Tá difícil Ah, a álgebra Não Não entra na cabeça Às vezes Se tu errar o início Tu erra o final É impressionante aquilo Aí Tá na hora da prova E tu faz as contas E dá errado Meu Deus Tu faz Quatro vezes a conta E dá quatro resultados diferentes E tu Começa a ficar aflito Ah, meu Deus Mas aí tu persevera Tu fala Senhor Abra minha mente agora Senhor Me dê direção Senhor Para fazer essa prova Em teu nome Eu vou tirar dez Vou tirar um A Aí tu vai lá e faz a prova Ai meu Deus E tira um A Mas por quê? Porque tu perseverou Porque se a gente baixar a cabeça E desistir Como muitos dizem Chutar o balde Vai vir Vai vir Eu não vou dizer o resultado da prova Eu vou dar para comparar Como é uma prova Vai vir aquele zero bonito Não bonito No caso O zero é feio É Zero Na vida de um crente Não Não bate Não tem conexão E isso que o irmão disse Da prova A gente vê que a perseverança Ela também serve para a nossa vida Amém Amém Para todas as Quase todas as áreas da nossa vida Porque como no exemplo da prova A gente se esforça Antes da prova Aleluia Estudando É verdade Durante E aí é só no final Que a gente vai ter a nossa recompensa O alívio O bar E é assim que é conosco E Deus abre minha mente É verdade Agora é Deus Glória a Deus A gente está preparado A Bíblia diz que com medidas de prudência Vence a guerra Ou seja A gente tem que estudar Para ter uma nota boa Ou seja A gente tem que se preparar Para quando vier o momento Ah que nem as 10 virgens As 5 nécias Elas não se prepararam E na hora que elas tinham que perseverar Perseverar Elas não tinham mais Vamos dizer Tempo para perseverar Porque elas tentaram perseverar Elas foram no mercado Foram lá tentar comprar mais azeite Compraram azeite Só que quando voltaram Era tarde demais Aleluia Meu irmão Elas não tinham o foco Oh glória a Deus Oh glória a Deus Elas não tinham o foco Na mente delas Eu tenho que ter azeite Quando o noivo chegar Aleluia Eu tenho que preparar Para ver o noivo Eu tenho que estar preparado Para ver o noivo Coisa tremenda isso Se elas Elas pensavam Ah mas o noivo Não vai vir agora O noivo vai vir depois Depois eu compro o azeite Esse é Para o depois E fica deixando E deixando Mas se a gente tiver o foco Deus nos fala Que o tempo da oportunidade É o agora É o hoje Aleluia É hoje Que a gente tem que Perseverar Não é amanhã Porque A bíblia diz Que basta O mal A cada dia O seu mal Porque o que a gente faz Hoje O que a gente faz Hoje Tem consequência No amanhã Ou seja Se a gente pensar Assim ó Ah Eu vou deixar Para me esforçar Amanhã Vai ter uma consequência Vai se esforçar Mais no amanhã E pior É tarde Pode ser tarde demais Para se Para perseverar Olha a coisa tremenda A gente já sabe Que Deus Ele Nos ajuda Porque a gente não consegue Mas Deus capacita Deus também nos mostra Na bíblia Que Perseverar É esforço A gente tem que ter A gente tem que se esforçar Mas Deus fala que a gente tem que ter o foco Olhar para Jesus Agora Deus fala que tem tempo Não é qualquer momento Eclesiastes 3 Diz Que tem tempo para tudo Para guerrear Momento de paz Momento de luta De angústia De felicidade Ou seja A gente tem que estar sempre sensível Ao Espírito Santo Para saber Quando é o tempo certo De fazer tal coisa Porque a gente pode estar pensando Eu não sei Agora A gente está pensando Em fazer um programa bom Que vem edificar os irmãos Só que a gente ficar perseverando Vamos dizer uma coisa Na escola Durante o programa A gente está estudando Aqui para a escola E esquecer o programa Não tem como Uma coisa vai sair ruim Uma coisa vai sair mal O programa ou a prova Porque a gente vai estar aqui Presentando o programa E não vai estudar para a prova Ou a gente vai estudar para a prova E não vai fazer o programa Aleluia Ou seja Tem tempo para tudo também E como o pastor Humberto Nos trouxe uma Uma analogia Uma comparação Que o radar Do domo de ferro Da campanha Era o Espírito Santo E o Espírito Santo Ele intercede por nós Com gemidas Inespremíveis E eu parei para pensar Por que que ele faz isso? Por que? Mas a Bíblia completa Que ele conhece O coração do Pai Ele sabe o que passa No coração do Pai Ou seja Se ele sabe O que está no coração de Deus O Espírito Santo Vai nos guiar Para fazer a coisa certa No momento certo Como perseverar? Aleluia E é o que entra Aquilo que a gente passou Que a gente viu antes No começo Que Deus Ele dá ajuda E essa ajuda Do Espírito Santo Aleluia Mas tem mais uma coisa Que isso Isso com certeza Vai motivar os irmãos Vai motivar Saber o que Que nos espera Na glória Por que que a gente Tem que perseverar? Por que que a gente Não pode parar? A gente tem que ter Ideia de como é o céu O que que tem lá Que a gente tem que estar lá Por que que a gente Tem que estar lá? O que que nos espera? Meu irmão Aleluia Paulo Ele percebeu isso Aleluia Ele reconheceu O que esperava ele Aleluia 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 A gente vê isso Vou ler aqui com os irmãos Aleluia 2 Coríntios 4,17 Por que? Olhem só Aleluia Por que? A leve E momentânea Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Um peso eterno De glória Muito excelente Aleluia Ele reconheceu isso Aleluia Olha Coisa tremenda isso aqui Aleluia Pensar que Pode vir luta Pode vir doença Enfermidade A potestade Principado Pode vir o mundo Com ofertas Aleluia Mas Deus Olha que coisa tremenda isso Não se compara Com o peso Da glória A glória Chega a ser pesada De tão boa Imagina Sentir o peso De uma coisa boa Sobre a gente Por isso que a gente Não vai pro céu Agora com esse corpo Ele vai ser transformado Porque a glória Lá na eternidade Ela é pesada Se tu for comparar A leve Momentânea Leve Pequena E no momento Ela é pequena E por um pequeno momento A angústia pode vir Pode Não é vir Vai vir a angústia No mundo Três aflições A bíblia diz Mas agora a bíblia diz Que não se compara Não se compara Com o peso Da glória Ela é mui 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 É muito De um jeito muito Mais bonito de falar Mui Olha a coisa linda Mui grande Mas eu sei que o irmão Tá quieto hoje E eu sei que o irmão Quer falar também O que o irmão Trouxe pra nós Meu amado Trouxe assim que Não adianta Nós temos perseverança Se nós nos forçamos Nós temos que ter um alvo Amém Alguma coisa Pra alcançar E no nosso caso Os cristãos Nós temos que Nós temos que perseverar No reino de Deus Na cidade celestial E aí Claro que a gente Vai estar batalhando Por uma coisa Que com certeza Vai valer a pena E nós olhamos assim Bah mas Quantas dificuldades E tal Quantas coisas Que eu não faço No meu dia a dia Que um ímpio faria Assim Tu olha assim Bah porque que eu sou Por que que eu não posso Fazer isso Mas se nós formos Comparar Em Apocalipse 2118 Aleluia Louvado seja Teu santo nome Ele está nos dizendo Algumas Poucas características Aleluia Da cidade celestial Apocalipse 2118 2118 Aleluia Uma coisa Tremenda assim Que A gente chega a pensar Assim Com o que nós Conhecemos Nesse mundo E uma coisa Totalmente Está nos dizendo ali A construção Do seu muro Era de jaspe Aleluia E a cidade De ouro Como vidro Imaginem só Estar em uma cidade Cheia de ouro Jaspe E aí Por causa De uma pequena batalha Tu está Pensando em largar Tudo isso Simplesmente Largar Uma cidade De ouro puro Os muros de jaspe E além João ainda cita Além Das características Da cidade em si Diz que nós Não teremos dor Nem pronto Nem amargura Aleluia Uma coisa Uma coisa Acompanhada Do senhor O irmão falou em morrer Em Apocalipse também Capítulo 2 E versículo 10 Olha a coisa tremenda isso 2, 10 Lê pra gente Lê pra gente Meu amado Aleluia Nada Temas Das coisas Que has De padecer Aleluia Eis que o diabo Lançará alguns De vós na prisão Para que sejais Tentados E tereis Uma tribulação De dez dias Se fiel Até a morte E dar-te-ei A coroa da vida Aleluia Aleluia Olha só A bíblia fala Não temas Primeiro Ele já começa falando Não tenha medo Aleluia Das coisas Que tens de sofrer Não é Talvez você passe Ou você vai sofrer Mas tu tem que sofrer É calvário Aí tem que carregar Nossa cruz A gente pode pensar Ah Por que eu não posso Jogar videogame O que que tem de mal nisso A tua carne tá lá Dizendo Amo esse mundo Amo esse mundo Amo esse mundo Amo esse mundo A carne diz Eu pertenço a esse mundo A carne diz Tu também Aproveita Aí vem o espírito Dizendo Não Olha o que tem aqui pra ti Tu vai sofrer Sua aflição Tu tem que sofrer Tu tem que levar A tua cruz Tu não tem que jogar Videogame Tu vai perder tempo Tu vai se apaixonar Por esse mundo Tu vai criar uma paixão Por esse mundo Não vai querer sair daqui E esse mundo tá condenado O espírito tanto nos diz isso O mundo jaz no maligno Aleluia E continua nos dizendo Ele vai botar a prisão De dez dias Se a gente for estudar a bíblia O número dez Representa um total Uma totalidade Por isso a gente dá um dízimo Digamos que simbolicamente Todo o nosso dinheiro As dez virgens São todas as igrejas É agora que diz Que nos dez dias Ou seja Todos os dias Da tua vida Tu tá sujeito A sofrer Uma aflição Tu tá sujeito A ser atacado Por satanás Mas A bíblia Nos relata Que Se fiel Até a morte Dar-te-ei A coroa Da vida Aleluia A gente vai ganhar Uma coroa Da vida Quem tem ouvido O que o Espírito Diz às igrejas O vencedor De nenhum modo Sofrerá dano Da segunda morte A gente não vai ser Segunda morte A gente não vai ser Separado Se a gente vencer E pra ser vencedor Tem que ter luta Pra vencer Tem que ter luta Se não tiver luta Não tem vitória A gente tem que lutar Perseverar Perseverar Porque a bíblia Também nos mostra Ainda no capítulo 2 Na carta Em Pérgamo No final Versículo 17 Diz assim Quem tem ouvido Ouça O que o Espírito Diz às igrejas Ao vencedor Da lei Do maná Escondido Aleluia Bem como Lhe darei Uma pedrinha Branca E sobre Essa pedrinha Escrito Um nome Novo O qual Ninguém Conhece Exceto Aquele que O recebe Olha a coisa tremenda A gente vai Comer Do maná Escondido Que maná Esse Que Deus Teve que esconder E nos mostrar Nos apresentar Como isso aqui Não é qualquer coisa Não é coisa pequena É uma coisa tão especial Que Deus escondeu Não sei De quem Se escondeu Dos anjos Dos demônios Mas escondeu Não é uma coisa Que está Mostra lá Para qualquer um Lá no céu Mas é uma coisa Que está Escondido Para a gente Olha que coisa Linda Isso Deus esconde Uma coisa Para a gente Lá no céu Aleluia E diz mais Que a gente vai ter Um novo nome Ao qual Ninguém sabe A não ser Deus E a gente A gente vai ter Uma intimidade maior Com Deus lá Por exemplo Deus vai chamar Sei lá O nome do Israel Vai falar Israel Mas só tu e ele Vai saber que tu é Israel Olha a coisa Ele vai falar Leonardo Mas só tu Vai saber Que é contigo Tem mais coisa Para falar Mas o tempo Não vai nos ajudar Então eu peço Que os irmãos Leiam Estudem Apocalipse As cartas As cartas As igrejas Porque elas falam O que o vencedor Vai ganhar Leiam Estudem Meditem Nessas palavras Decorem Percebam O que vocês vão Ganhar do céu Aleluia Glória a Deus Olha que coisa tremenda Tem uma coisa Maravilhosa Nos esperando lá Meu irmão Que está assistindo isso Tem uma coisa Maravilhosa Nos esperando Não é qualquer coisa São coisas boas Tesouros Riquezas Ah lá As construções Os muros São de ouro Eu vejo Segundo uma Simples comparação Que a gente for ver Uma coisa valiosa Aqui na terra É o ouro As pessoas querem ouro Porque representa dinheiro Lucro Imagine só Hoje em dia Nesse mundo A gente olha Aqueles castelos gigantes Aquelas cidades Aquelas paisagens lindas Aleluia Mas não se comparam Não se comparam Glória a Deus O irmão Peço que o irmão Ore agora No final deste programa Amém E agradeça a Deus E nos dê Essa visão Para olhar para ele Para olhar para o céu Para nós E para todos os combatentes Aleluia Vamos orar Aleluia Senhor Meu Deus Meu Deus Meu Pai Pai do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Aleluia Senhor Agora na tua presença Pai No encerramento Senhor Deste programa Aleluia Pai Peço Senhor Que o Senhor Venha nos dar graça Senhor Que o Senhor Venha nos ajudar Ó Pai A cada vez mais Perseverar Na tua presença Senhor Mantendo um foco Aleluia Que é o teu filho Jesus Cristo Senhor Não nos deixa Senhor Olhar para as coisas Do mundo Ó Pai Nos dá graça Senhor Que eu lhe peço E lhe agradeço Ó Pai Amém Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Eu quero agradecer A presença do irmão Amém Irmão Leonardo Do Quinebel Irmão Israel Aleluia Costa Aleluia Glória a Deus Pela vida também Da vida do Davi Guerra Que está na comunicação hoje E agradecer pela oportunidade Que a gente teve também Aleluia E agradecer pela audiência De vocês E eu quero despedir Os irmãos Com a doce Paz do Senhor Amém Aleluia Deus abençoe Aleluia A hora do milagre Perceba agora A cura Dessa infecidade A gente quando adora Deus abre o céu Como está abrindo agora Então chegou a hora O dia esperado Da sua vitória Não é coincidência É providência Você irá sorrir Você está aqui No lugar certo Na hora certa Onde a promessa Vai se cumprir Nada pode impedir Veja Deus agir Você está aqui No lugar certo Na hora certa Onde a promessa Vai se cumprir Nada pode impedir Veja Deus agir É hora do milagre É hora do milagre Receba agora Meu irmão Prosperidade É hora do milagre É hora do milagre Receba agora A cura Dessa infecidade É hora do milagre É hora do milagre Receba agora Meu irmão